Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai terminar de amor Sentir o teu calor E vai me pertencer Sou o pássaro de fogo E canta o seu ouvido Eu vou ganhar esse jogo Se amar com o peito louco Quero ser o amor bandido A minha alma viajante Coração independente Por você tome perigo Confira o teu segredo E tira do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Fala grita isso pra mim Tá longe do chão Leio teus pés Abasar do meu povo Como o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim A valga do meu povo Minha eterna paixão Canta vai Ela vai se entregar pra mim Uma primeira vez Oh paixão Ela vai me virar de amor Sentir o teu calor Olha que vai me pertencer Sou passado de amor E canta o teu ouvido Eu vou ganhar esse jogo Olha de alma E ver do mundo É quero ser o amor A ti Joga na tua banca Minha alma viajante Coração independente Por você tome perigo Tô abrindo o teu segredo E tirar o teu sossego Você tem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um bom amor Uma nova paixão Olha que diz pra mim Tá longe do chão Sei os teus pés A valga do meu povo O mal teu coração Permita sentir Se entrega pra mim A valga do meu povo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim